Com quantos sensores se faz uma canoa? Acelerômetro, giroscópio, GPS e monitor cardíaco. A GE é a patrocinadora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e da equipe brasileira de canoagem. E mais que patrocinar, a GE promove ligações que você nem imagina. O que liga Big Data à medalha olímpica? Big Data traz uma série de desafios para a gente como pesquisador, que é análise de grandes volumes de dados e principalmente como é que eu extraio informação a partir desses volumes de dados. Em tempo real a gente pode monitorar batimento cardíaco, velocidade instantânea, distância percorrida e frequência de remada. A gente pode fazer processamento desses dados e chegar a outras conclusões sobre desempenho do atleta. O que hoje não vê é o que a GE pode fornecer. Há muitos dados, muitos parâmetros. Qual a frequência cardíaca de um canoista durante uma prova? Quando começa a competição, se for de mil metros, que são 3 minutos, 43 segundos, a tope, maximal, obviamente a frequência cresce até o limite. E como fica o coração de um atleta quando ganha uma medalha? Paz, eu falo que ele, sei lá, ele não bate, eu falo que ele pula da coxa lá dentro. Se não der um infarto, acho que... Eu acho que, nossa, vai ser um sonho realizado, né? Caso que vai ficar batendo todo o tempo ali a 300, deixa que bate, o peito tá aqui e tá forte pra aguentar. Descubra outras ligações entre emoção e tecnologia clicando aqui. E assine nosso canal pra ficar por dentro das novidades da GE e dos Jogos Rio 2016. GE. Se dá pra imaginar, dá pra fazer.